Salve, salve! Um tempo atrás eu fiz um vídeo falando em assumir a calvície. Sim, aquela vez eu até tava mais seguro de mim, porque foi a primeira vez que eu raspei a cabeça, porque eu não tava sentindo o cabelo com volume legal, tava ali ó, começando as entradas a subir mais. Aí eu falei, bom, vou raspar. Raspei, me olhei no espelho e falei, nossa, tô muito gato. Me senti super bem. Então eu falei, cara, vai ser um processo super simples. Mas assumi a calvície, minha vida vai ser desse jeito. E é isso, tranquilão. Logo depois o cabelo começou a crescer mais um pouco, sem volume, os fios finos. Foi lá, raspei de novo. Aí já olhei no espelho e falei, nossa, tô parecendo um viking. Imponência total. Beleza. O tempo foi seguindo, tive que raspar a terceira vez. Também olhei e falei, é legal, né, viking. Da hora. Bacana. Aí foi raspar de novo e falei, é, eu me sinto bem com o cabelo raspado, careca, bonito. Mas eu sou um cara que eu sempre gostei de ter vários cortes de cabelo, vários estilos. E aí eu me vi preso só naquilo. E, cara, ainda eu sou novo. Ficar só com um corte de cabelo, pô, da hora, tá ligado? Mas eu queria mais, mano. E aí eu comecei a procurar algumas coisas ali, alguns produtos, pra que eu pudesse tentar reverter essa calvície, voltar a ter mais volume no cabelo. Nascer novos fios. E nessa busca incessante, acabei encontrando aqui, ó, Donate Cosméticos, a linha Vigore. Achei, cara, tô gostando muito do resultado. Eu tava só andando de boné, por isso que eu comecei a fazer esse vídeo aqui de boné. Pela insegurança, cara. Pela insegurança. Foi o que eu falei, eu me sinto bonito, eu me sinto bonito, mas... É complicado, sabe? Eu posto vídeo na internet, sem boné. Por mais que o vídeo eu tô lá, falando da barba, qualidade da barba, impecável. Ah, mas você tá careca. E essa calvície? E essas duas entradas aí pro cinema? Sabe? Tipo, essas coisas vão deixando inseguro. Então, quando eu encontrei aqui a linha Vigore, achei sensacional, cara. Tô gostando muito dos resultados. Sabe por quê? Porque eu tô usando ao menos de um mês e já tô começando a ver os resultados positivos. Então, meu cabelo, eu tô sentindo ele mais grosso, dando uma preenchida aqui. E aqui também, ó, 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 tá nascendo fios aqui, ó, ó, na testa. Não sei se dá pra ver, mas aqui, ó, ó, aqui eu não tinha nada, cara. Aqui também, ó, essa falha aqui era bem maior. Tô conseguindo reverter. Então, isso volta a me dar segurança. Isso volta a eu pensar em novos cortes de cabelo. Esses dias eu tava assistindo um filme com a Lara, minha esposa. Lá, tal, aí o cara, mano, com cabelo modernão, assim, meio encaracolado, caidinho na testa. Aqui eu falei, ó, ia. E ela falou, ele parece com você até. Falei, é nem a pau, mano. Eu tô careca. O cara tá aí, ó, cabelão bonitão. Tá vendo como que a gente fica inseguro? Ela comparando, tentando elevar a moral. E a gente, nada a ver. Você é louco. E é isso. Mas tô gostando muito dos resultados. E ele é bem completo. E super simples de usar. Basta aqui, ó, utilizar o suplemento alimentar, vitamínico, cara, em cápsulas com minerais. Ele é super completo. A tabela nutricional dele é sensacional. E tem 17 vitaminas e minerais. É muito completão. É tudo que o corpo precisa pra você conseguir ter uma saúde capilar de dentro pra fora. E levando aqui, ó, os cabelos mais saudáveis. Então, uma cápsula por dia, acha um momento certo de você consumir. E vai que vai. E depois, ó, o tônico. Pra crescimento de cabelo aqui, ó, antiqueda. Ele, ó, começa a dar mais volume pro cabelo. Nascimento de novos fios também. O que é bem legal. Então, tô usando duas vezes por dia. Tô usando uma de manhã. Porque eu vou pra academia bem cedo. Volto, tomo banho, já utilizo. E depois, antes de dormir, depois do banho da noite, Passo, massageio bem aqui, ó. Fico aqui, ó. Um minutinho massageando. E é sucesso, cara. E rende pra caramba. Tô gostando muito do resultado. E é isso que eu queria falar pra vocês hoje. Vou deixar no primeiro comentário fixado o link do site pra você. Onde você encontra Vigore. A linha Vigore da Donate Cosméticos, mais próximo da sua casa. E é isso. Obrigadão, Donate Cosméticos, por trazer de volta a segurança, sabe? Me fazer sonhar com novos cortes de tendências de cabelo que tão vindo aí pro ano que vem. Que esses dias, inclusive, até fiz um vídeo falando disso. E aí eu fico vendo. Falo, nossa, esse cabelo aqui no formato do meu rosto é legal. Mas sem cabelo, você já fala, mas já fica meio inseguro. Agora não, agora eu já tô aqui, ó. Ah, meu cabelo crescendo, eu vou lançar esse corte. Então, ó, se prepara que logo mais o pai tá cabeludo de novo. Tamo juntão. Donate Cosméticos, muito obrigado por me fazer sonhar novamente. E tamo junto, galera. É nóis. Foi mais um relato do que tá acontecendo comigo ultimamente. É nóis.